Cinco motivos para seguir em frente com a mudança. 3.500 novos policiais, mais de mil novas viaturas, fim das rebeliões nos presídios, queda nos homicídios e São Luís fora das 50 cidades mais violentas do mundo. Com muito trabalho, o caos que nosso estado vivia na segurança há 4 anos ficou para trás. Já temos a maior tropa da nossa história e vamos contratar ainda mais policiais nos próximos 4 anos. O trabalho continua. 3.500 novos policiais, mais de mil novas viaturas.